Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Cota cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Um anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem Aaaaaah! Aaaaaah!